Hello pessoal, tudo bem? Aqui é a Teacher Laísa trazendo agora para vocês as explicações das atividades da semana 6 do nosso PET 2 2021 para o primeiro ano do ensino médio de língua inglesa. Let's go! Na semana 6, produção escrita. Hello everybody! Agora vamos colocar em prática todos os conceitos que fomos estudando ao longo das semanas. Você vai criar um guia de viagem que pode ser de onde você mora. Study hard! Quais são os atrativos da sua região? Ponha tudo no travel brochure que você irá criar. Nele você vai precisar revisitar os tópicos sobre narração de perfil, descrição do que existe ou não, além de narrar a rotina local como ponto cultural do seu guia. Are you ready? Let's get down to business! Como será essa atividade, pessoal? Imagine que você é um guia turístico. Crie um guia de viagem, travel brochure, contendo. Vamos lá! Na letra A, descrição do local e da cidade. Aqui pede para você fazer da sua cidade, da sua região. Mas eu sempre deixo os meus alunos bem à vontade para pesquisar, às vezes uma cidade que tem muita vontade de conhecer, em qualquer lugar do mundo. Eu acho que isso é mais interessante, ok? Cada um faz da cidade que escolher. O que é importante você usar there is e there are, descrevendo o que há na cidade, como atrativos culturais, belezas naturais, etc. Vocês também usem some, a lot of, a couple of, some, alguns, a lot of, muitos, um monte. A couple of é quando você tem dois. Você tem um pouco só de alguma coisa. E aí, depois, narre a cultura local. Fale sobre a rotina, os costumes das pessoas locais. Neste caso, quando nós vamos falar de rotina, nós temos que usar simple present, que são os verbos conjugados no presente. Não se esqueçam da regra do presente simples, está na terceira pessoa do singular. Você deve conjugar e adicionar S ou ES de acordo com a regra. Ficar em dúvida, veja novamente o vídeo do simple present, que eu fiz específico para vocês e vou deixar aí na descrição deste vídeo. O que mais a gente precisa? A de verbos de frequência e aqueles vocabulários, aquelas palavras que nós aprendemos de acordo com a rotina. Nasci. Dicas do que pode ser feito ao longo do dia e da semana. O que tem de interessante, por exemplo, se você escolheu a sua cidade ou qualquer outra. O que tem de interessante para fazer lá? E aí, você vai usar o modal can. É o que você pode fazer. Can. E para isso, é esse sentido que ele tem. Locuções de verbiais. Nesse caso, in the morning, Que é no período da manhã. In the afternoon, no período da tarde. In the evening, à noite. On weekends, nos finais de semana. On weekdays, nos dias da semana, de segunda a sexta. On holidays, nos feriados. O que tem de legal para fazer no lugar que você escolheu nesses períodos aí. E por último, inclui ilustrações. Ou seja, você vai descrever com bastante detalhes uma cidade que você escolhe aí. Pode ser a sua ou qualquer outra que você tem vontade de conhecer. Ok? Vai ser bem interessante. E aí, a gente se vê na correção. Bye, bye. E aí, a gente se vê na correção.